O esforço do torcedor Cláudio Damião chega a ser comovente. Sem dinheiro para o ônibus, ele percorreu quase 8 quilômetros correndo para chegar ao estádio. Quantos quilômetros você já correu? 11 e 24, 22 segundos e 45 segundos. Tudo isso para ver o Botafogo? Para ver o fogão, né? Em Juiz de Fora, o amor pelo Botafogo produz cenas pouco comuns. Como a desse torcedor, que deixou a fazenda onde trabalha, para vir a cavalo ver o bicampeão carioca. Ele se juntou a outras dezenas de torcedores que não tinham dinheiro e se instalaram nesse morro próximo ao estádio. São vários os motivos para tanta empolgação. As saudades do futebol, o início de uma possível arrancada rumo ao título inédito de campeão brasileiro e a estreia de um novo ídolo. Renato era o jogador mais aguardado pela torcida. Ele até mereceu várias faixas, como essa que diz, Renato, a raça alvinegra, olha só, com direito a desenho e tudo. Certamente, Renato nunca vai esquecer este domingo em Juiz de Fora. Ele foi o dono da festa, encantando a torcida com dribles que quase sempre terminavam em falta. Travou o grande duelo com o bom goleiro Celso do Náutico. O Renato Fominha, desta vez, deu lugar a outro, bem mais solidário. E foi com o Valdeir o melhor entrosamento. O passe dele a Renato permitiu a jogada do primeiro gol. No segundo chute, a bola entrou, para delírio geral. A dois minutos do final, Bugica tocou a Valdeir, que deu um ótimo passe a Renato. O novo artilheiro do Botafogo tirou o goleiro e o zagueiro da jogada e fez 2 a 0. Renato abriu os braços, fez o sinal da cruz e correu para abraçar o técnico Espinosa e o presidente Emil Pinheiro. Na volta ao campo, ganhou até um beijo de Juninho. Apesar da alegria, Renato fez um desabafo, um recado aos dirigentes do Flamengo. É, o disciplinado também faz gol, né? Também decide partidas e também resolve. Santinho, vamos ver o que vai dar durante o campeonato. E lá se foi o irreverente Renato. Apressado para comemorar a vitória, com direito a duas garrafas de uísque dadas por Emil Pinheiro, além de outras duas caixas de cerveja, presente de Valdir Espinosa. Foi um domingo com...